Seja muito bem-vindo a Adocica, meu amor, a minha vida, o novo episódio aí do Papo de Treinador, a gente tá ao vivo aí pelo nono dia seguido, serão 366 encontros nesse ano, nesse horário das 13h30, eu entrar ao vivo aqui pra poder te ajudar aí a faturar no mínimo 10 mil reais por mês, esse é o desafio que eu proponho pra nós aqui da Educação Física, meus seguidores amados, cada dia tem um tema específico, a gente vai aprofundar nesse tema por 10 a 15 minutos, e daí acabou, e esse episódio ele tá indo pro YouTube também, e também tá indo pro Spotify como podcast, beleza? Bom, e o tema de hoje vai ser sobre programa de emagrecimento no que diz respeito a público, né? Recebemos uma caixinha de perguntas esses dias falando sobre qual público escolher, alívio de dor nas costas ou emagrecimento? Bom, com essa pergunta eu escolho diretamente a dor nas costas, por quê? Porque existe um grande erro que as pessoas cometem, entrar pro digital presencial, é escolher, por exemplo, ah, eu vou emagrecer as pessoas, olha só, o ato de você querer emagrecer as pessoas, somente emagrecer as pessoas, no plural, você está cometendo um grande erro, por quê? Porque pra você conseguir emagrecer as pessoas, você precisa botar as pessoas no singular, que tipo de pessoa que eu vou emagrecer, que tipo de pessoa que eu vou conseguir emagrecer, por exemplo, vai ser mulher? Vai ser homem? Vai ser mais jovem? Vai ser mais velha? Que tipo de pessoa que eu vou emagrecer? Então, nesse episódio aqui do Papo Tirador, eu vou falar sobre público-alvo para o emagrecimento. Se você quer criar um programa de emagrecimento, você quer se diferenciar no treinamento físico, no exercício físico, no âmbito, no nicho de emagrecimento, você precisa escolher um público-alvo mega específico. Como, por exemplo, emagrecimento para mulheres acima de 40 anos. Tem um nicho que eu falo direto, que ninguém se levantou ainda para ser o melhor do Brasil, é emagrecimento para mulheres na menopausa. Aí são outros 500. Então, você tem que ver quais públicos que você gosta de lidar e quais que você tem mais habilidade. Demanda vai ter. Demanda tem em todos. Então, qual que você gosta de lidar e qual que você tem maior habilidade. Por isso que é importante a gente definir para quem a gente quer emagrecer. E não apenas só emagrecer. É um erro gravíssimo que o pessoal da educação física comete quando sai da faculdade. Atira para todos os lados, não importa a quantidade de alunos, só que não importa a variação dos alunos. O que importa é a quantidade. Logo, você não consegue a quantidade desejada porque justamente você está atirando para todos os lados. Então, é meio que contra-intuitivo. Não, se eu quero mais alunos, eu vou atirar para todos os lados, porque atirando para todos os lados eu consigo mais alunos. Então, santa ignorância. Na verdade, é muito o contrário. Você precisa se tornar especialista em alguma coisa, especialista em um nicho, sub-nicho, para daí você conseguir aumentar o seu número de alunos. Porque você só vai ser percebido, só vai ser notado no seu bairro, na sua cidade ou no digital quando você levantar uma bandeira e essa bandeira for Aqui eu ajudo mulheres na menopausa. Aqui eu ajudo homens acima de 40 anos que não conseguem jogar futebol. Entendeu? Então, quando você está querendo desenvolver um programa de emagrecimento ou você até tem um programa de emagrecimento, só que não está tendo resultado na sua consultoria online, consultoria presencial, você está errando no público-alvo. É simples. É só você começar a se posicionar no mercado de trabalho escolhendo um deles. Talvez, no início, você vá sentir um baque. Como, por exemplo, eu tenho 15 alunos, mas dos 15 alunos está muito variado. Tem homem, tem mulher, tem idoso, tem criança. Agora, você vai começar a levantar uma bandeira de que você vai atender apenas mulheres na menopausa e desses 15 alunos que você tem, só tem 3 mulheres na menopausa, só que você escolheu isso porque você gosta, você entrou na menopausa, você tem uma mãe na menopausa. Sei lá, velho, sei lá porque você escolheu isso. Eu vou usar a menopausa do início ao fim para ficar mais claro aqui, mas pode ser ali para qualquer tipo de pessoa. Inclusive, mulheres que têm continência urinária. Tem muitas mulheres que fazem o xixi involuntariamente, que é só fazer um trabalho ali que consegue. Então, se você é especialista nisso e já passou por isso, você pode devolver e levantar essa bandeira e ajudar essas mulheres que têm essa dificuldade, tá me entendendo? Então, vamos voltar para a menopausa que fica mais fácil eu explicar na menopausa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando você se posiciona e começa a mudar, vamos supor que tem 3 alunos, beleza, os outros 12 alunos não são na menopausa. Pode ser que você comece a perder alguns alunos no início, porque talvez o homem aquele não vai ficar confortável em poder participar contigo aí nos treinamentos porque você está levantando. Normal, tá gente? Normal. Não vai acontecer muito porque os alunos estão contigo há bastante tempo. Meu, o treinamento é praticamente o mesmo. É você que está vestindo a camisa, a bandeira, levantando a bandeira. O treinamento praticamente é o mesmo para todo mundo, tá gente? A questão é só eu me posiciono. É como se fosse botar uma camiseta. Ajudo mulheres na menopausa. Imagina você ter o uniforme escrito, aqui eu ajudo mulheres a diminuir os sintomas na menopausa. E você caminhar pelas academias com essa bandeira. Uma cor amarela, no outro dia tu vai com uma cor rosa, no outro dia tu vai... Meu, sei lá, velho. Sei lá, é se posicionar. Eu não estou nem falando do digital aqui, eu estou falando presencialmente, tá bom? E isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Se você quer se tornar um profissional de sucesso na educação física, você precisa ter direcionamento para quem você quer vender. Senão você vai tirar para todos os lados e você vai continuar remando, remando, remando. Você fatura dois e não consegue faturar quatro, cinco? Você está errando nisso. Você tem dez mil reais de faturamento e não consegue pular para vinte e trinta? Provavelmente você está cometendo esse mesmo erro. Você continua atirando para vários lados. Gente, talvez você não tenha percebido. Quando a gente se forma na educação física, a gente tem várias opções de treinamento. Várias opções de trabalho, não concordam? Pode ser musculação, pode ser crossfit, pode ser funcional, pode ser... Aí falando de esporte, pode ser futebol, pode ser natação, pode ser tênis, pode ser corrida. Sei lá, velho. Ginástica, pô, ginástica. Aí pode ser body pump, aeróbica. Tem tantas coisas para a gente fazer que isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que as pessoas são tão ignorantes, barra burras, que elas não entendem que elas precisam escolher uma delas. E não que de manhã vai dar aula de ginástica, às onze vai dar aula de cross, meio-dia tem um grupo de corrida e à noite ele trabalha na musculação. Caraca, velho. Virou uma salada de fruta, baçã, banana, morango, kiwi, sei lá, velho, melão. É uma salada de fruta, bota ali um suco, uma água, um refri, come, mistura. Hoje é você, é assim. Talvez seja por isso que você não está conseguindo engrenar na educação física. E é por isso que aqui, programa de emagrecimento, cara, é muito legal ter, inclusive recomendo ter. Inclusive faz parte das tendências do fitness, é a segunda tendência. Só que, pra quem? Pra quem? Eu vou te ajudar na aula três a definir isso. Tem uns questionários boladão que tu vai responder pra mim, que você vai identificar que tipo de pessoa você gosta de trabalhar ou não. Então, isso vai acontecer na tropa de treinadores elite. Se você não se inscreveu ainda, comenta aqui a palavra tropa e olha o seu direct. Porque vai ser muito conteúdo inédito, né? Onde você vai conseguir aprender a faturar no mínimo 10 mil reais por mês na educação física presencialmente. Se for pro digital, daí a promessa é 100 mil pra baixo, tá? 100 mil pra cima. Tá bom? Mas vamos lá. Vou recapitulando aqui. A escolha do público-alvo tem que estar clara na sua cabeça. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tem que estar clara na sua cabeça. Se vai ser homem, vai ser mulher. Mas vamos lá. Vamos dar algum spoiler. Já indo pra reta final, que eu prometo que no mínimo 10 minutos já está quase estourando o tempo. Eu nunca consigo controlar o tempo aqui, gente. Eu entro ao vivo, não olho o tempo e tem live que já fiz até 20 minutos aqui, velho. Tem uma que eu fiz 22, assim, que eu fui, 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 tava perdido, cego com o tempo. Quando vê, já foi até 22 minutos. Mas a média tá sendo uns 15 minutos cada uma. Como é que eu descubro, com o que eu tenho hoje, qual público que eu posso escolher? Porque, né, eu já falei em algumas lives anteriores que quando eu tinha mais de 40 alunos de personal, fora os alunos do box que eu tinha, eu tô falando de personal apenas, eu nunca prestei atenção nisso, galera. Eu nunca foquei nisso que eu tô ensinando vocês. Ah, se eu tivesse focado... Mas sem eu querer, fazendo uma breve análise dos alunos que eu tinha, 90, 95% eram casais. Eu era casado, logo me conectei com pessoas casadas. Então, 90%, 95% dos meus alunos eram casais treinando junto. Olha só que louco. Aí eu dava aula em dupla e dava aula em quarteto. Às vezes os dois casais treinavam junto, às vezes um casal treinava junto. Então, sem eu querer, eu me posicionei, sem eu querer, para casais. Até porque existe a parada da indicação no momento que, cara, olha só que louco, velho. Quando você levanta uma bandeira, aqui eu ajudo obesos, aqui eu ajudo idosos, aqui eu ajudo hipertensos. Com certeza, esse cara que é hipertenso, ele conhece outros que são hipertensos. Com certeza, o idoso que você levantou a bandeira, ele faz parte do grupo da igreja, ou grupo do bairro, do condomínio, e que só tem idosos. A mulher que tá na menopausa, pode ter certeza que ela conversa contra as mulheres que tem na menopausa, que estão na menopausa também. Se você conseguir ajudar essas pessoas, o mínimo que seja, elas naturalmente vão indicar outros coleguinhas com a mesma dor. Por isso, talvez, eu tive vários casais que treinando comigo. Comecei com três, quatro, aí um foi divulgando para o vizinho, foi divulgando para o outro. Quando vê, velho, eu tava lá com, sei lá, dez, quinze casais treinando comigo lá, sei lá quantos. Eu tenho que ver exatamente quanto. Não me lembro mais. Então, tipo, gente, é sobre público-alvo. É sobre público-alvo. É simples, galera. Inclusive, aqui no chat tá o Lauro. O Lauro Henrique, galera. Eu vou fazer uma live agora com ele. E vai ter o personal Diego Lima também. São dois fenômenos que são meus alunos, que estão resultado estratosférico. Tão resultado melhor do que eu, quando eu era personal. E eu vou fazer a live com eles aqui às 14 horas, daqui um pouco, tá? Às 14 vai ser com o Diego Lima. E às 14h20, 14h30 com o Lauro. Obrigado, Lauro, por já estar aí atento aí. Obrigado pela participação aqui no nosso Papo de Treinador. Tá, gente? Então, eu quis entrar nesse episódio pra você prestar atenção. Prestar atenção que não é sobre treino. Não é sobre o exercício milagroso. É sobre pessoas. Quem é que eu vou ajudar nesse grande país que é o Brasil, com 224 milhões de pessoas? Se eu dividir por sexo, meio a meio, 110 milhões de mulheres, 110 milhões de homens. 110 milhões de mulheres, sabia que 69%, 67% dessas mulheres já são mães? Opa! Então só aí vamos falar de 70, 80 milhões de mães. Opa! Mães na menopausa. Eita! Tu vai picotando igual, é gigante, velho. Pesquisa no Google quantas mulheres na menopausa existe no Brasil. E o novo exemplo da menopausa pra ficar mais fácil. Se você é uma professora que já entrou na menopausa e tá sentindo os efeitos da menopausa, você sabe muito bem a dor disso, cara, você está mais do que pronto. Cara, não, né? Menina. Você está mais do que pronto pra ajudar essas mulheres. Se você tá conseguindo te ajudar. Tem esse ponto também, né? Não adianta você, professora, menopausa, sedentária, toda errada, meu, aposenta, vai comer capim, vai vender água na sinaleta, velho. Porque se você é da educação física e você não tá exercendo no seu próprio corpo aquilo que você defende, te interna. Te interna. É. Se você é da educação física e não exerce aquilo que você vende, aquilo que você levanta como é o exercício físico, a saúde, e você não coloca isso no seu corpo, desiste da profissão, brother. Você está atrapalhando a minha missão e está atrapalhando a missão das pessoas que assumiram o canudo e que estão com esse propósito. Então, se você não coloca esse método que você tanto defende em prática, você é um farsante. E é assim que eu encerro esse papo de treinador elite. Papo de treinador. Fechou? Fechou. E aí